1984 é o ano mais divertido de todos quando o assunto é cinema. Foi o ano em que saíram Gremlins, Indiana Jones e o Templo da Petição, Karate Kid, Caça-Fantasmas, Exterminador do Futuro, História Sem Fim, Footloose, A Hora do Pesadelo, Locademia de Polícia, Um Tira da Pesada, Conan, O Destruidoso, Supergirl, A Última Festa de Solteiro, A Vingança dos Nerds, Top Secret, Splash, O Vingador Tóxico, Bukaru Banzai, e o assunto deste vídeo, O Último Guerreiro das Estrelas. O Último Guerreiro das Estrelas é um filme foda pra caralho, mesmo com os efeitos toscos de 1984, trinta anos depois, ele continua a ser um filme honesto e bom de assistir. E neste nosso século de reboots, remakes, sequências e outras provas de que não temos novas ideias, eis que surge o boato de que O Último Guerreiro das Estrelas poderia ganhar uma continuação, ou reboot, sei lá. O problema é que os direitos do filme são uma bagunça. A produtora do filme se chamava Lorimar, que faliu e foi comprada pela Warner, mas os direitos de distribuição eram da Universal, que lançou um Blu-ray do filme em 2009. E o roteirista original Jonathan Betwell nunca permitiu que fizesse uma continuação. O pessoal de Hollywood, os fãs do filme, Seth Rogen, Edgar Wright, Gary Whittay e até mesmo Spielberg já mostraram-se interessados em adquirir os direitos do filme, mas o roteirista original, o tal Betwell, nunca permitiu que eles fizessem uma continuação, ou reboot, sei lá o quê. O que, pensando bem, não é uma coisa ruim, visto que a maioria dos remakes são uma bosta perto do original, como por exemplo o Tron. Não o Tron. Tron. O Último Guerreiro das Estrelas continua como uma das pérolas da minha adolescência. Se você ainda não viu, veja. É um dos filmes de ficção para adolescentes mais legais de todos os tempos. É aquele tipo de filme que não se faz mais hoje em dia, que os caras não têm coragem de sair da casinha e arriscar. E sobre o que é o filme você deve estar se perguntando. Seguinte, eu não vou falar sobre o que é o filme. Eu não vou contar a história dos personagens, eu não vou contar sinopse, eu não vou fazer uma crítica. Descubra você mesmo. É muito mais legal assim. Encontra o Último Guerreiro das Estrelas e assiste sem pesquisar, sem ver trailer, sem ler porra nenhuma sobre ele. Confie em mim e depois você volta aqui para me dizer o que você achou. Qual a sua opinião sobre reboots, remakes e continuações? Deixe a sua resposta nos comentários. Visite a NSFW Not Safe For Work Camisetas Nerds feitas por Nerds para Nerds e peraí. Antes que você clique para sair deste vídeo eu aposto 10 reais que você não sabe que sempre tem uma cena pós-créditos no final dos vídeos do Nerd Rabugento. Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Vai, se inscreve. Vai, clica, é só clicar. Ok, é um direito seu, não quer se inscrever? Ok, mas quando o canal estiver gigante você não vai poder dizer que foi um dos primeiros a seguir o canal. Hehehe. O Último Guerreiro das Estrelas foi o primeiro filme a ter quase todos os efeitos especiais feitos em computador, menos as maquiagens e explosões. Todas as naves, planetas, espaços, coisas que giram, foram feitas em um computador Cray XMP. E o game, que é a chave da história do filme, foi programado pela Atari. Na época se dizia que a Atari realmente tinha feito um jogo pro arcade, mas não existiam processadores com a capacidade de fazer gráficos poligonais 3D em tempo real naquela época. E o game Space Invaders é considerado a maior influência do filme.